Bom, eu lembro que é a fraqueza de uma choque. Vai gelo, vai gelo, eu acho. Ah, a fraqueza do desprezo é gelo. Ah, a fraqueza do desprezo é gelo. Ah, a fraqueza do desprezo é gelo. Vai ficar morrido de novo, né? Só o chato. Bom, 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 bom. Pois estáص 아파. Já não faz parte. Cri Hill. É o momento. Claro que sim. É isso que estou aqui. Claro que é fácil. Eu só não deixo ele comer as coisas. Tem que ser dois, tá? Acho que aqui é o lugar de enxerga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quando? Eu não gosto disso. Talvez esse espeto me mate na obra. Eu não gosto disso. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, como eu prometi, de primeira. É que é difícil você analisar tudo que o chefe tem de primeira. Muito difícil. Oh! Eu ganhei até uma forma, viu? O desempenho foi tão bom. Caraca, eu fiquei orgulhoso de mim agora. Ah, vai falar que estava possuído o peso. Ai, merda. Vou te matar. É, você é patético mesmo. Isso aí. Tchau. Tchau, adeus. Vamos embora. Olha, ele virou... Um elfo? Meu Deus, ele não era humano, é o filho? Ih, ele virou nelos. Amém. Que coisa estranha. Vou dizer isso por vocês, velho. Que é o que você deve estar pensando. O X tem uma auréola. Ele está no céu. E roubou uma audiçoada. É muita mistura de coisas que é impossível de acontecer. Mas por esse final já dá pra perceber que é ter uma continuação. Mas eu não vou fazer vídeo da continuação. E é isso aí, galera. De primeira, com dois tanques. Um estudo de parabéns. Até. Uma continuaçãozinha que sempre tem no final. Sempre vejam os créditos. Também vai pedir pra você salvar. E agora tem um modo que arde. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. 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 Tchau.